Olha só, encontrei aqui Luana Bandeira, quarto ano como múse, quarto ano arrasando, né? Se não fosse a pandemia, seria o quinto, né? E que pé quente é esse, gente? Já chegou, né? Botou no especial, vice, campeã, agora terceiro lugar, ano que vem, tá no especial de novo. Tá no campeão de novo. Obrigada, eu acho que a família toda reunida, todo mundo com muita energia positiva, trabalhando duro, traz esse resultado. Isso aí, e fala um pouquinho pra mim da sua fantasia ali, vem na frente do Abre Alas, né? Isso aí, sou diretamente de 1919, olha o meu cabelinho, minha pintinha, estou no baile dos democráticos, curtindo a beta. Luana, obrigado, um bom carnaval, divirta-se, e ano que vem a gente se encontra aqui de novo nas campeãs, né? Com certeza, carnaval, te amo. Isso aí, mais carnaval, compartilha o ano inteiro.